Vamos ler a matéria pra vocês. Nosso diretor, ele é mais ágil do que... O que é um? Mais ágil do que a Raíssa tacando água. Dá um zoomzinho. Consegue? Após as provocações que Raíssa Barbosa sofreu em A Fazenda 12, e os piões que tratavam de tirar, a questão da saúde mental foi uma pauta importante no reality. A violência psicológica, no entanto, não é considerada passível de expulsão ou de punições, de acordo com as regras. No caso da Raíssa, ela foi diagnosticada com um borderline um ano antes de ser confinada, uma intrapersírica da Serra, e isso fez ela ter a ativação de algum gatilho, como chamá-la de louca. E pessoas como a Vitória, a Mirella, a Luiz Zambiel, usaram a informação para destabilizar ela e fazer com que ela agredisse alguém. Isso não aconteceu, como todos nós sabemos. Pode descer, por favor. O episódio chocou o público e levou o trio ao efeito contrário. Todos foram eliminados nas roças seguintes. Alguns espectadores chegaram até a pedir a expulsão delas, ao alegar que aquilo seria a violência psicológica. E também se falaram sobre uma possível regra da Fazenda 13, porém, não vai acontecer isso, porque o Rodrigo Carelli falou que vai manter a cartilha. Pode descer. Tudo que não coloque em risco a integridade física do participante, ele pode fazer. A gente sugere que as pessoas evitem violência psicológica. Dependendo de como acontecer, se estiver junto com algo que possa ferir a integridade física, isso pode gerar expulsão também. E a Adriana Galistão falou sobre isso e defendeu que a violência psicológica acaba fazendo parte do jogo. Caralho, que bizarro. Eles já sabem que esse é um bom gancho para conseguir se sobressair. É pisando um em cima do outro psicologicamente. É um pepino, mas o reality traz isso. E também tem as avaliações psicológicas que eles fazem antes de entrar na casa, porque não pode botar qualquer pessoa a bubler da cabeça. Entendeu? Aí só foi colocado, mas ela não era bem uma bubler da cabeça. Então, enfim. Falando mais sobre essa avaliação psicológica aí, Nikos. Nossos médicos conversam... Caso um médico identifique uma violência psicológica e exceder os limites, aí é possível que haja uma avaliação para discutir a expulsão. Mas não é uma regra do reality. E nossos médicos conversam com os deles. E todos os que tenham a questão psicológica ou psicótica, eles estão conscientes disso. A nossa equipe está consciente que vai dar todo apoio ao longo da temporada. E lembrando, não é uma regra do reality, Cris. Então acabou que você caiu em uma fake news, infelizmente. A Stephanie falou que o Rico acha que está arrasando. Ele está dando uma desculpa agora falando que tem depressão. Isso é complicado. Ele está botando na conta da depressão as condutas problemáticas que ele tem. Nikolas... É meio complicado. Fui com reality e metessa. Pô, Irei. Também acho. Eles estão esperando acontecer o que Talbeck e o menino lá da fazenda com anônimos. Isso é verdade. Pode falar. Assim, a gente teve o caso do Lucas no BBB. A gente teve o caso da Raíssa na fazenda. Então, assim, pessoas que... Às vezes a pessoa não tem diagnosticadamente algum problema psicológico ou psiquiátrico. Mas o fato de estar ali confinado, o fato da pressão, acaba causando alguns efeitos. Então, é normal. O problema é que não dá pra gente também pegar um caso muito sério e acabar querendo explorar isso. Eu também acho. É uma régua muito... É difícil de você medir assim. É uma régua muito tênue e às vezes por coisas bobas e coisas simples. Nikolas, escreve aí... Ai, eu ia comendo. Olha só. Ele enchendo a boca de comida, dando gatilho na gente. Entendeu? Eu podia ser instalado, eu vou estar lá. Aliás, tem um último trecho da briga. Pera aí, só um minuto, só um minuto. O Nikolas, seguinte, antes de botar trecho. Antes de botar trecho, pera aí. Quando você for botar o trecho da briga, tem como você trocar a câmera e encontrar o Rico? Ou play plays as câmeras que tenha no bezerro? Porque a gente aqui não tá muito ligado de play plays. Acredito que vocês também não estão. Entendeu? Eu... Vai. Pode mostrar a briga, vai. Pode mostrar. Tentando conversar, ela queria diálogo, ela, coitada. Quando todo mundo acalmar. Outro momento, só. Outro momento, só. A plantinha. Tentando falar, a plantinha, a riquinha. Olha isso, gente. Coisa bizarra. Tentando acalmar ele com massagem. Quem é que tá fazendo massagem? É o Vitor? Pelo amor de Deus, mulher. É o Vitor Pecoraro? Óbvio que tem que ser o Vitor Pecoraro. Entendeu? Óbvio, evidente que tem que ser o Vitor Pecoraro. Vai encontrando a câmera aí pra achar o Rico. Pra gente mostrar agora o Rico aqui, o Nicolas, por favor. Ele sustentou um pepulho de barraqueiro. Agora não adianta vir com vitimismo. Aí, ó. Agora, ó. Ele tá aí. Bota aí o microfone. Bota aí o áudio pra ver. A Solange tá ali na sala ou não? Acho que ele tá na sala. Rico parece que está calmo, mas ao mesmo tempo ele parece que tá nervoso. É estranho. Tá foda mesmo. Tá melhor que o Play Play. Só pra deixar claro pra vocês. O Jorge R. Neto, que está com a gente, pelo Periscope, lá pelo Twitter. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser me seguir, é arroba tal do Gab. O Willis Santos P. Nosso diretor. É o Nico na TV. E aqui, ó. A Stephanie falou. Eu já sou assim. Não aguento ou não vou. Então, se não aguenta, não entra, velho. Tem como dizer não. É apenas um jogo. É... Sim. Tem dinheiro. Vai ficar famoso. Mas não aguenta ser votado. E eu concordo. Se você não aguenta a dinâmica, é complicado. E o Karel, ele tá cortando as brigas pra exibir na TV e segurar a urgência. Pois é. Pois é. Pois é. É assim que funciona a Record. Tem nove câmeras. Mas essas nove câmeras, não tem nada de interessante, de novo e de diferente. A Fazenda é assim, entendeu? Nem liberar cerveja, acho que é liberar. É o Globoplay. E aqui funciona diferente. Aqui na verdade não funciona.